O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou a extinção da Comissão Especial que analisou a reforma tributária. Segundo ele, a decisão foi baseada num parecer técnico. A ideia agora é que o relatório apresentado ontem na comissão seja aproveitado nos debates sobre a reforma. Quem está ao vivo com a gente explica melhor esse impasse, a repórter Selma Dias. Selma, boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, a todos. Pois é, a tramitação dessa reforma acabou sofrendo aí uma reviravolta. Ontem, o deputado Agnaldo Ribeiro chegou a ler o parecer dele na Comissão Mixta da Reforma Tributária, mas o presidente aqui da Câmara, Arthur Lira, decidiu que esse relatório não será votado pelos deputados. Para isso, ele extinguiu uma outra comissão que também tratava desse assunto aqui na Câmara. E o argumento de Lira para acabar com o colegiado é o de que essa comissão teria ultrapassado em um ano e meio o prazo legal de funcionamento, no caso de 40 sessões, e aí foi preciso destituir essa comissão para evitar questionamentos jurídicos. A proposta é que, de agora em diante, seja iniciada uma nova rodada de negociações entre o relator e os líderes partidários, tanto da Câmara quanto do Senado, para que seja decidido o rumo dessa tramitação. Inclusive, pode ser que seja indicado um novo relator para essa matéria. De qualquer forma, a ideia é que alguns pontos do parecer do deputado Agnaldo Ribeiro sejam aproveitados, em especial na parte em que ele propõe acabar com cinco tributos, que são PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS, e criar no lugar deles o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Paulo e Catiúcia, com vocês. Obrigado, Selma. E para falar sobre essa reviravolta na proposta de reforma tributária, a gente começa agora com o nosso comentarista, o professor Ricardo Calda, cientista político e professor da Universidade de Brasília. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, vamos para os próximos passos, né? A partir de agora. A comissão foi extinta e o que acontece? O que deve acontecer daqui para frente? Então, boa noite, Paulo. Boa noite a todos. O presidente da Câmara tem duas opções, né? Recolocar o relator, reinstalar a comissão com os mesmos membros ou ele pode trocar os membros da comissão também e chamar um novo relator. Como os membros são fruto de uma longa negociação, o mais provável é que ele mantenha os membros e talvez troque o relator. Se o relator ficar, haverá uma situação um pouco desconfortável, porque o relatório dele, apesar de ser baseado na PEC 45, como nós sabemos, não agradou integralmente, né? Porque ele implodiu aquele sistema de etapas que nós havíamos falado aqui. Então, dificilmente ele vai poder produzir um novo relatório, não como ele quer, mas como as pessoas esperam que ele faça. Então, fica uma situação delicada para ele. O ideal seria que ele não permanecesse para evitar um desgaste maior. Quando o senhor conta, né, que o que a gente explicou aqui nos dias passados, a gente já tem falado sobre esse assunto, a proposta inicial era fatiar essa reforma em pelo menos quatro pontos, não é isso? E o relator, no relatório dele, trouxe tudo junto. Exatamente, o que cria uma grande dificuldade, porque a proposta tanto do governo como dos líderes, que já estava mais ou menos negociada, é que você teria justamente essas quatro etapas, né, que começaria pela unificação de impostos, depois iria para imposto de renda, desoneração das folhas, até chegar, né, no final. Mas seria mais fácil negociar cada etapa, né? Quando você coloca, como ele fez, tudo junto, dificulta, porque você desequilibra muito a reforma. E outra coisa que é importante, nós estamos falando de uma reforma sem falar nas alíquotas. Então, fica difícil fazer qualquer estudo ou qualquer previsão de um possível impacto dessa reforma sem a gente ter noção de que tarifas nós estamos falando. Na proposta do governo, por exemplo, só para ilustrar, o governo queria eliminar esses impostos, os impostos federais, IPI, contribuição sobre lucro líquido, etc., e queria colocar um imposto de 12%, o que não foi bem visto por alguns segmentos da economia. Então, isso vai ter que ser negociado de novo. Então, realmente é uma negociação muito complexa. Cenas para os próximos capítulos. Obrigado, professor. Até amanhã. Vamos acompanhar com atenção. Vale a pena. Tchau, tchau.